Salve Jesus, salve Maria Santíssima, o homem e a mulher são espíritos abençoados por Deus, a na terra construir famílias, viver, alegrar-se e ver o tempo consumir muito daquilo que traz dentro de si mesmo de indiferença. Quando Deus criou o homem e criou a mulher, ele criou almas que eram interdependentes, almas que não foram criadas para viver sozinhas, almas para poderem complementar-se na virtude, na riqueza, na alegria, no amor e as almas que buscam cada vez mais se completar, sempre entregam para o outro um pouco do que tem de melhor. Almas que vem na terra transformando vida após vida, experimentando, exercendo, trabalhando, vivendo. A grande maioria das almas hoje estão dispersas. As casas que antes se reuniam para poder conversar, para poder entender um ao outro, para poder contar as histórias dos anciões, dos ancestrais, sociais, a história de um povo, a história de uma nação, a história do mundo. Hoje se resume muitas vezes em espíritos afastados um do outro, pelo orgulho, pela pressa, pela mágoa, pela tristeza, pela solidão. As almas, quando se unem, são como fagulhas de luz que se acendem. Quanto mais perto uma da outra está, mais forte a luz se torna. Quanto mais afastada uma da outra está, mais a sua alegria diminui, mais a sua força diminui. Alguns acham que simplesmente, resolvendo pequenos problemas de la vida, já resolverão todos os seus problemas do caminho. Alguns dizem, eu não quero mais viver com essa, nem com essa, porque desse jeito eu quero ser feliz. Eu vou fazer agora tudo o que eu quiser. Eu vou andar, eu vou caminar, eu vou decidir a minha vida, eu vou viver com quem eu quiser. Almas revoltosas, que não conseguem trabalhar a humildade, para poder compreender a alma gêmea que está ao seu lado, o seu espelho, espelho que reflete o que tu és, que te entrega o que recebe, que te mostra o que realmente o que te precisa ver. Alguns querem ainda, vaidosamente, que o outro apenas atenda as suas necessidades, que a outra simplesmente, responda as atitudes que se faz pensar. Mas por que Deus colocou almas, tão diferentes, próximas umas das outras? Para que uma pudesse olhar o mundo com outros olhos, e conseguisse enxergar o que o outro vê, conseguisse ouvir o que o outro ouve, para que a sua mente descortinasse, a luz do entendimento, cada vez mais lugares, pessoas, ideias, e sentimentos. Nós só conseguimos aprender algo novo, se deixamos para trás uma parte de nós. Uma parte do que tu aprendeu, deve ficar para trás, para tu aceitar algo novo, que vai se assomar a sua vida. Uma parte do que tu é, fica com outro alguém, para que tu receba de outro alguém, a parte que ele tem. E assim os espíritos, vão mesclando a sua energia, tal qual as cores, vão inundando umas às outras, com toda a sua beleza, com toda a sua vibração, fazendo com que renasça, cada vez mais, um arco-íris, de amor, de entendimento e de paz. Vemos hoje, muita gente, separando uns dos outros. Vemos hoje, muitos espíritos, guardando em seus corações ranços, espíritos que não compreenderam ainda, o que são a fazer na terra. Demos espíritos dizendo orgulhosamente, eu não preciso de você, eu não quero mais os terem, eu não aceito mais isso, mas não compreende ainda, que o mal não está do lado de fora, a dificuldade não está no outro, o relacionamento ruim, não é simplesmente porque o outro vem, a contaminar a tua vida, mas é a dificuldade que se tem, de poder moldar a si mesmo, e poder com amor, desenvolver cada vez mais, a virtude de amar, para que o outro se transforme, pela transformação que começa em ti. Esperamos muito, que os outros nos entendam, esperamos muito, que os outros nos respeitem, esperamos muito, que os outros acham como nós agimos, esperamos muito, que os outros sejam, como nós somos, mas o que nós podemos fazer, para poder fazer, o que Cristo fez por nós, para que Cristo pudesse, deixar o exemplo, e que todos pudessem seguir, ele se fez carne, ele se fez homem, ele se fez um ser igual a você, igual a nós, para que pudéssemos compreender, a sua essência, quando queremos que outros nos entendam, que outros nos respeitem, nos acompanhem, e nos sigam, devemos primeiro ser, o que o outro é, devemos entrar no estado de alma, que o outro está, devemos compreender, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas dolores, as suas alegrias, para que só depois, moldando então, a nossa alma, possamos mostrar, a virtude do nosso espírito, para que esse, consiga nos seguir, e nos acompanhar, é necessário, muitas vezes, ajoelhar ao chão, para falar, a mesma altura, que uma criança está, para ela poder, nos entender, é necessário, muitas vezes, caminar, olhando, um pouco mais, para baixo, para olhar, aqueles que são, aos nossos olhos, pequenos, mais grandes, diante de Deus, quando nós, nos colocamos, humildemente, ao estado, que o outro, se encontra, nós conseguimos, segurar as suas mãos, nós conseguimos, fazer com que eles, nos acompanhem, nos sigam, nos ouçam, nos vejam, quando a nossa mente, está muito mais, avançada, e há uma divergência, entre nós, e aqueles, que queremos, ajudar, não espere, que o outro, vai te entender, entenda-o, não espere, que o outro, vai sentir, o que tu sente, sinta, o que ele sinta, primeiro, e aos poucos, assim, tu vai conseguir, fazer com que ele, vá caminando, com que ela, vá te acompanhando, e aos poucos, pelo amor, pela resignação, pelo comportamento, pela postura, pela serenidade, tu vai demonstrar, o que é certo, sem precisar, criar atritos, dúvidas, guerras, sem causar, separação, ou afastamento, de ninguém, quanto são, dentro da casa, que vivem, se degladiando, se maltratando, se afastando, quantos dizem, que querem fugir, querem viver, em outros lugares, em outras casas, até mesmo, em outras cidades, ou em outros países, tamanho amargor, que guardam, em suas almas, por aquilo, que não estão, conseguindo encontrar, com aqueles, que estão perto, lembra-te, Cristo disse, reconcilia-te, com teus irmãos, enquanto ainda, está perto, ofereça, da tua alma, aos teus irmãos, o teu melhor, enquanto, Deus te dá, uma oportunidade, valiosa, de poder, exemplificar, esse amor, quando as almas, se afastam, elas tem, mais dificuldades, depois, de se reconciliar, quando as almas, esfriam, elas tem, mais dificuldade, de se aquecer, é necessário, entender, das palavras, do Cristo, para trazer, para dentro, de las casas, a magia, trazida, pelo maior, de todos, os ciganos, aquele, que se ajoelhou, ao chão, para lavar, os pés, aquele, que se fez, igual a nós, para tentarmos, alcançar, a sua grandeza, aquele, que se demonstrou, com toda humildade, com toda essência, com toda naturalidade, para que passasse, dois mil anos, a nossa mente, começasse, então, a principiar, o que é, o seu amor, não se deixe, nenhum dia, de vossas vidas, o mal, adentrar, seus corações, se dentro, de las casas, ainda existe, alguém, com a alma ferida, alguém, não agressivo, alguém, que perde, o seu tempo, com coisas, que não vão, lhe ajudar, alguém, que muitas vezes, está frio, encostado, nos seus sentimentos, na sua ignorância, alguém, que não te olha, com os olhos, que olhava antes, é porque, este, da tua ajuda, é porque, esta, precisa, do teu amor, não ame, esta pessoa, apenas, como um companheiro, ou como, uma companheira, ame, como irmão, como um filho, como uma filha, como um espírito, que Deus, presenteou, ao teu lado, com todos, os defeitos, com todos, os erros, mas, também, com uma centelha, de amor, como uma pequena brasa, que está guardada, dentro dele, ou dentro dela, necessitando, apenas, de assoprar, levemente, ou com força, fazendo, com que, reacenda, novamente, a chama, que está guardada, dentro dela, oferta, sempre, do teu coração, a verdade, nunca, acha, que o teu esforço, é em vão, nunca, acha, que o que está fazendo, é tempo perdido, avalie, o que o Cristo, fez por nós, o tempo, que ele se dedicou, a nós, o tempo, que ele se moldou, a nós, para que pudéssemos, compreender, tudo, que este, queria nos ensinar, é assim, que vamos, tirando, de dentro, de la casa, todo o mal, que pode habitar lá, é assim, que vamos, ensinando, os espíritos, da discórdia, que colocam, um contra o outro, que fazem, palavras, ressoar, da nossa boca, e ferir, quem está perto, é assim, que fazemos, com que, espíritos, alcance, o perdão, diante, das magas, e dos rancores, que carregam, durante, muito tempo, a tua casa, também, tem que ser, uma igreja, o teu lar, também, tem que ser, um ambiente, sagrado, o lugar, onde você está, deve ser, o lugar, onde, você, possa, exercer, a tua fé, e todos, aqueles, que passarem, pelo teu caminho, deve sentir, a presença, do Cristo, que habita em vós, mentaliza, eu quero, e nós diremos, nós queremos, mentaliza, eu posso, e nós diremos, nós podemos, mentaliza, eu vou fazer, e vamos fazer, todos juntos, mentaliza, eu vou realizar, e comece, desde já, a imantar, a tua casa, com o amor, do Cristo, para que, nenhum mal, nenhuma dolor, nenhum medo, nenhuma vibração, ruim, possa, mais se atrapalhar, somos, muitos, somos, todos, como diz o Cristo, voltados, ao mesmo compromisso, de um só rebanho, para um só pastor, Deus bendiga, todos vosotros, e gracias, Oi gente, como vocês estão vendo, a gente está assistindo, eu estou assistindo, um vídeo, então, se você está assistindo um vídeo, dá um like, se você gostar, é claro, eu acho que você vai gostar, porque eu gosto muito, dá um like, compartilha, sabe, tem um sininho, que você pode receber depois, algumas informações, a respeito dos vídeos, então, se você gostou, like, tá bom, vamos fazer, os nossos vídeos, vamos fazer, as nossas mensagens, rodarem pelo mundo, quanto mais pessoas, aprenderem, quanto mais pessoas, souberem, do que a espiritualidade, está falando, melhor, o mundo será, eu acredito nisso, e você acredita? Então, dá um like, que você vai, que vocês, que você vai,